E aí galera, beleza? Voltando do meu treino, aqui me deu uma luz de conversar com vocês porque um amigo da academia, um colega da academia, falou assim Cara, eu tomo 420mg de cafeína por dia Será galera que você pode de repente tomar 420mg de cafeína por dia? Será que você pode tomar cafeína assim, atorto, o que é direito e não te fazer mal pra saúde? Esse é o alerta que eu te trago nesse vídeo Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar dos benefícios da cafeína Sim, beleza, mas eu vou te falar o que ninguém te fala Que é o que? O que pode te causar de malefício Então antes de mais nada eu te peço pra fortalecer Like e joinha no vídeo Também se inscrevendo no canal aqui galera Porque essas atitudes me ajudam e muito a crescer o canal Vocês estão careca de saber disso né? Like e joinha nos vídeos, inscritos e também comentários Ajuda o youtuber a crescer demais Então joga nem que seja uma vírgula aí Pensa o seguinte, o teu troco, o teu agradecimento pelo vídeo É uma vírgulazinha, um comentário Nem que seja legal, doutor gostei Não gostei, justiça Mas um comentário é o teu troco Vai me ajudar muito a crescer o canal, tá certo? Sem mais delongas, vamos para o vídeo Gente, cafeína Cafeína é um super estimulante Eu adoro cafeína, tá no café né? Cafeína é o composto que tá no café Uma xícara aí pequena de café tem em média 70, 80 miligramas de cafeína Então você pode adquirir a cafeína do café, não precisa comprar a cafeína Mas muita gente não gosta, por exemplo, quando acorda e já de cara tomar ali café ou líquido Então faz a suplementação com cafeína Manda manipular, você pode mandar manipular aí nas farmácias de manipulação Ou tem no mercado gente, tanto no supermercado quanto em farmácias É muito fácil de encontrar cafeína em várias concentrações 100 miligramas 150 miligramas 200 miligramas 300 miligramas Se você mandar manipular, você pode mandar manipular da quantidade que você quiser, tá certo? Eu mesmo já tomei cafeína de 420 miligramas Agora eu não sou cardíaco, não sou hipertenso Não tenho nenhuma cardiopatia, algum problema de coração Não tenho, eu sou saudável Então, quais são os benefícios da cafeína aqui de um modo bem rápido e geral pra você? Gente, vai te dar um supergás no treino É um estimulante Ativa demais o sistema nervoso central Fazendo com que a gente fique alerta Aquela coisa de fuga Fuga e alerta, né? Então, vai estimular o teu sistema nervoso central Fazendo com que você fique totalmente aí ligado Sobretudo, uma coisa muito técnica Dentro do sistema nervoso central Temos o lado adrenérgico Então, vai estimular o lado adrenérgico aí Vai te deixar ligado Então, isso é uma coisa técnica Mas só pra dar um plus, um a mais nesse vídeo Vai te deixar, assim, muito estimulado pra treinar Muito focado Te deixa focado nos estudos também Agora, tudo que é demais, né galera? A diferença entre o remédio e o veneno é o quê? É a dose Então, pega leve Eu aconselho que se você for mandar manipular a cafeína Você faça isso com 100mg de cafeína Pra você sentir o produto Você toma ali 100mg Mas não sentiu nada Tranquilo Toma mais Sei lá, aumenta Toma uma cápsula e meia Toma duas cápsulas 200mg Eu quando fiz meus projetos aí todos Eu... O meu primeiro projeto Que eu trinquei demais Foi com 420mg Agora eu fui crescendo Isso aí Eu comecei com 100mg Fui sentindo meu corpo Então, não faça isso atabalhadamente Na doida Que você pode ter prejuízos Então, a cafeína é muito bom como estimulante Pro teu treino Pros teus estudos Pra muita coisa, né gente? Agora, quais são os problemas da cafeína? O que é que a cafeína... Beleza, André Você já me disse o que a cafeína faz de bom Vai me deixar alerta Vai me deixar focado nos meus estudos Em tudo que eu fizer Beleza E quais são os problemas da cafeína? Gente Perdão Você não pode tomar cafeína se você for hipertenso Porque ela eleva os batimentos Ela causa um vasoconstricção Que é a diminuição do calibre dos vasos Estenosando os vasos Diminuindo a luz dos vasos A luz é o espaço que tem dentro do vaso Esse espaço aqui Por exemplo Essa luz aqui é maior do que essa Certo? Então, quanto menor a luz dos vasos Que é a partezinha que passa o sangue no meio O diâmetro Entenda a luz como diâmetro Mais você pode sofrer aí De pressão alta Mais vai elevar a tua pressão Então, muito cuidado Veja se você é cardíaco Veja se você é hipertenso antes Faça um check-up geral Antes de tomar não só a cafeína Mas qualquer suplemento E lembrando, gente A base É a dieta A base é a dieta Se você não ajustar a tua dieta Para o teu resultado No caso do emagrecimento Nada vai te fazer milagre Nenhum suplemento vai te trazer milagre Então, põe isso na cabeça de vez em quando Durante muito tempo Eu bati de frente com isso Como atleta Durante muito tempo Eu falava a dieta que nada Sempre procurava um produto Que me trouxesse milagre Um produto que eu tomasse E me trouxesse resultados Enquanto eu não ajustei a dieta Para o meu resultado De emagrecimento De secar, trincar abdômen Perder barriga Aquela pochete persistente Eu não tive resultado Tomasse o que tomasse Eu não tinha resultados Entendeu? Então, quando eu me rendi Para essa parada da dieta Para essa coisa de Preciso ajustar a alimentação A gente vê nos vídeos Nutricionistas, nutrólogos Médicos falando Ajuste a dieta E a gente A gente quer milagre, né gente? Vocês querem milagre Eu não sou diferente Na época que eu não tinha Essa conscientização Eu não era diferente Hoje eu penso totalmente diferente Até porque eu sou profissional Da área da saúde, né gente? Mas eu sou humano Então, quando eu não entendi das coisas Quando eu não provei em mim Quando eu não tive resultados Eu queria um milagre Milagre entre aspas Então, vocês querem um remédio Para isso Um remédio para aquilo Vocês querem acordar Gordinho E... Perdão Dormir gordinho E acordar sarado Nada contra gordinho Porque hoje em dia Também não se pode falar nada Não estou sendo gordofóbico aqui Mas quem procura Emagrecer Quer perder a gordura Então vocês querem dormir gordinho E acordar sarado Não é assim Se você é feliz gordinho Do jeito que você é Eu não tenho nada contra isso Tenho vários amigos gordinhos Não tenho gordofobia Não tenho problema nenhum com isso Cada um é feliz do jeito que é Mas se você não está feliz O problema é você não estar feliz Da maneira que você está Se você está infeliz Se sentindo ali Olhando para o espelho Se sentindo gordo Cara, muda Se você está infeliz Olhando para o espelho Se sentindo magro demais Muda Vai atrás do resultado O problema é se acomodar Do jeito que está O problema é ser infeliz Do jeito que está Se você é feliz do jeito que está Está tudo certo Então muito cuidado com a cafeína Galera Porque ela pode trazer sim Problemas Ela pode trazer sim Consequências Tem gente até Tem relatos até Que a pessoa passou mal Desmaiou Entende? Porque aumentou demais a pressão Também tem a questão do rebote Depois que o efeito da cafeína passa Você se sente Para baixo Você se sente meio down Para baixo assim Sem disposição Por quê? Porque você tomou estimulante Passou o efeito estimulante É o rebote Às vezes você Sente um rebote mais forte Do que se não tivesse tomado Está entendendo? Então muito cuidado Não só com a cafeína Mas com qualquer suplemento Que você tomar Você tem que conhecer O que é que tem dentro Você tem que ver O que é que tem dentro antes Está certo? Eu espero ter te ajudado Um recadinho rápido para vocês Se você for comprar Um termogênico Um estimulante Que contém cafeína Em 100mg 100mg Ou seja Uma baixa concentração Que você pode dosar isso aí De acordo com a tua necessidade Compra o Exlin Que vai ajudar demais Aqui o meu trabalho O Exlin É um suplemento maravilhoso Feito pela Giovana Guido Uma nutricionista Que eu adoro Minha amiga Aqui do Youtube Ela mora lá nos Estados Unidos Traz tudo do bom E do melhor para a gente Criou o Exlin E vende na loja dela Virtual AG Brasil Fit Então usa o meu cupom De desconto Odonto Fit Você vai ganhar 10% de desconto Gente Ajustou a dieta Usou o Exlin Te garanto Você não vai se arrepender É usar e comprovar Eu mesmo uso Amo Nos meus projetos Eu sempre uso E tenho sempre resultados Porque eu ajusto a dieta E uso O Exlin Que é um Potente É um suplemento potente É um Maravilhoso Potencializador É isso que eu quero falar Quase que não sai Para você atingir Os seus resultados Exlin Da G Brasil Fit Confere E usa o meu cupom De desconto Odonto Fit Gente Me conta nos comentários Você usa cafeína Cuidado com a cafeína Você usa cafeína Já usou Deu tudo certo Sentiu algum barato Ficou ligado Ou se sentiu mal Qual foi a dose que você usou Joga aí nos comentários Eu quero saber Vamos conversar Não esquece de fortalecer Like e joinha no vídeo E também de se inscrever no canal Para me ajudar a crescer Como eu sempre peço A velha mãe de gajo Um grande abraço E até a próxima Tchau